Eu não esqueço. Preciso lembrar-me do sofrimento que tive no passado. Eu nunca esqueço o passado. Não nasci surdo. Perdi a audição aos 6 anos de idade após uma meningite. O problema foi progredindo durante 12 meses. No ano seguinte, eu fui para a escola. Em casa, eu não conseguia fazer as tarefas. Era muito difícil. Minha mãe falava em Xangana. Todos saíam para trabalhar, estudar e eu ficava em casa sozinho. Eu descobri que era surdo aos 12 anos de idade. Passei 6 anos na escola sem entender o que estava acontecendo. Naquela época, distribuíram aparelhos de audição para outras crianças. E foi quando descobri a informação que eu estava doente. Eu sabia que havia algo diferente comigo. Mas só aos 12 anos, ficou claro o que era. Meu professor não conhecia a língua de sinais. Cada ano de escola, eu repetia pelo menos duas vezes. Demorei de 1982 a 95, 13 anos, para fazer até a sexta classe. Já adulto, a minha preocupação era de ter acesso à informação. Eu fui à África do Sul três vezes e a Portugal também. Conheci o trabalho que os surdos fazem lá. Foi a partir destas visitas que criamos a TV Surdo. Com o financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Use Aid. A ideia é incluir as pessoas. Falar daquilo que os surdos querem saber. Eu pedia para a minha mãe explicar o que as pessoas estavam falando na TV. Mas diziam que fariam isto mais tarde. E mais tarde foi ficando para depois. Agora, nós temos um canal de televisão. Os repórteres saem e contam as histórias. O que acontece na cidade e no país. As oportunidades para os surdos. Eles filmam, editam, gravam os textos. E nós inserimos a linguagem de sinais através da intérprete. Todos e cada um tem um papel importante aqui. Eu tenho 39 anos agora. Tenho três filhos e minha esposa. Vivemos muito bem. As duas meninas não ouvem. Mas uma delas já usa a língua de sinais. Minha mulher também é deficiente auditiva. As crianças surdas precisam de oportunidades. Queremos muito mais escolas e professores. Eu penso que a educação inclusiva é um grande barco. É como um barco num rio. Precisamos estar todos juntos dentro dele e compartilhar o caminho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma